Então pessoal, a gente está aqui em São Francisco do Sul na Praça dos Remos aqui deve ser a Praia de Paulas ali, pega tudo aqui a gente não sabe bem certo por nome ou se é o pequeno, é tudo junto aqui mas é bem tranquilinho aqui, é mais uma vilinha de pescadores e olha que bacana um diazinho está um dia maravilhoso lá em cima fica o nome do Cristo lá na cruz hoje não vai dar pra ir lá tem que ir pra frente o porto fica pra aquele lado também a maré está bem baixa tem que ver o horário das marés que vai subir e olha essa visão olha quem que veio passear na praia hoje eu estou curtindo aqui a vibe a vibe? o que é a vibe? é relaxando é o clima né eu estou até levando a Gabi está até me levando o copo aqui está muito quente bem gostoso olhando aqui a água é bem clarinha dá pra ver embaixo ali tem uma sujeira ali porque também choveu e baixou o maré não? isso mas a água está bem cristalina ali mesmo bem cristalina e bem calminha aqui uma piscina natural eu gosto que São Francisco é bem azulzinho não sei se na câmera vai aparecer o azul mas é bem tranquilo ali tem metade do barco que a gente filmou ali e a marinete está lá no canto lá também e não tem sombra né para deixar o carro não tem impressionante aqui tem uma ilhazinha olha lá a outra aqui também pega um pedacinho umas pedras bem bonitas a pessoa traz o carro aqui com um carretinho para pescar né para pescar e deixa vamos no barquinho né lancha dá pra ir né dá pra ir né é que está baixo a maré ali tem um bar e junto tem um farol esse aqui para mostrar para vocês um lugar bem bacana bem tranquilo também não é uma praia para tomar banha nessa aqui é mais naquela de lá bem sossegado ali parece uma sujeira ali e tal mas aqui é bem clarinhada muito top vou mostrar aquela ilhazinha que tem ali olha ele está até um baixo a maré que dá não dá pra ir da tela quando enche acho que é só com o barco tem lugar para se esconder do sol também estão na sombra lá cachorro está pegando fogo já nem coloca ele no chão tá as patinhas dele não vão aguentar tem uma igreja bem bonita está vindo de época e olha essa casa aqui que é o farol ele está pra venda ainda está pra venda que legal vamos ver se alguém tiver interesse ali vamos trocar o telefone bem na frente da praia olha os detalhes e a visão é essa aqui bem na frente aqui tem uma pracinha também bem limpinha também bem cuidado de noite que deve ser legal com essas luzes ligadas nossa que prainha bacana né a gente conhecia aquela outra parte lá e essa aqui não vamos conhecer junto é legal aqui fica quase um braço do mar né é aí é a babitonga né lá é uma praia lá pra ver a areia lá Flávia não quis vir? não por quê? eu me parecia com o bar é tá bem complicado é aquela casa lá que bonita que fica né daqui bem na frente aqui das pedras vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é atravessar aqui mas tá bem embaixo a maré tudo isso aqui fica coberto olha que bacana aquela outra parte lá também vilinha de pescador se alguém souber o nome exato aqui deixa nos comentários já tentou procurar ali na internet mas tá bem ruim aqui tá bem embaixo mesmo e agora chegamos aqui na ilha aqui é tudo a lag legal esse lugar aqui mais um lugar que a gente acabou conhecendo que a gente tava procurando uma vaga pro carro e acabou parando aqui olha a visão do porto e olha aqui as marias com tudo grudado muito legal e a visão da cruz lá em cima talvez não tenha tempo de ir lá ainda hoje vamos ver então pessoal esse é o nosso passeio aqui por São Francisco do Sul um pouquinho aqui da Praia de Paula só se o pequeno se gostar do vídeo já se inscreva deixa seu like compartilha com os amigos e até a próxima tchau